Bom dia pra quem tá no replay, eu sou Luciana Figueiredo, coach de carreira e de vida E essa é mais uma quarta-feira Estamos de São Paulo falando com vocês sobre coaching Como dar uma guinada na sua carreira e na sua vida Através de dicas preciosas de coaching Toda quarta-feira, oito e meia da manhã é o nosso encontro Bom dia pra você que está ao vivo Quem tá por aí já, já a galera tá entrando Sejam todos bem-vindos mais uma quarta-feira Bom dia pra quem tá aí Bom dia, bom dia Carmen Bom dia Alex, seja bem-vindo Eu tô adorando as suas postagens no Facebook, Alex Flávio Bom dia Lalo, seja bem-vinda de novo Quem mais? Flávio de Goiânia, de onde vocês falam? Eu tô em São Paulo Ale, bom dia, seja bem-vinda de novo também Daniel, bom dia Bom dia gente, meu marido tá na live Primeira vez na vida que ele entra ao vivo Eu acho que ele tá no aeroporto esperando o voo Deve estar super entediado Boa viagem, meu amor, pra você Hoje a gente vai falar de produtividade em casa Rio de Janeiro, Brasília, quem mais? Quem, da onde vocês falam aí? Quem mais? Já estamos com várias pessoas na sala muito interessadas nesse assunto, certo? Agnes de São Paulo Fagundes de Goiânia A galera de Goiânia tá sempre presente na live Tô gostando de ver, hein? Show de bola De Santos É o Renato, tudo bem Renato? Tarciso, Porto Ferreira, Socorro O que mais? Muito bem Hoje a gente vai falar de um assunto que é super interessante É muito... Muitas pessoas que trabalham comigo Muitos coaches, muitos clientes meus Tem essa mesma... Tem essa mesma dúvida De como fazer o trabalho em casa O trabalho ou o estudo Pra quem estuda regularmente Pra concurso também vale Bom dia, Hilda Seja bem-vindo mais uma vez Eu mesma Também Trabalhei muito tempo Com dificuldades de produtividade em casa Tchau, meu bem Bom voo pra você Que deve estar indo lá pro Rio de Janeiro Romeica Bom dia Seja bem-vinda, querida Espero que você goste de ter a live de hoje E vocês vão dando corações aí pra mim Se você se lembrar de alguém Que também trabalha em casa E ou estuda em casa E tem o seu escritório em casa E gostaria de ser mais produtivo Ou tem dificuldades com horários Com regras em casa Por favor Façam a gentileza Façam isso Assiste a retransmissão Façam a gentileza De convidar os seus seguidores Assim como a Carmen Bom dia, Carmen Porque assim a gente aumenta A transmissão dessa mensagem Que é a minha grande missão aqui pra vocês É transmitir essa mensagem Pra uma galera Muito legal aí Que tá afim de falar De coisa boa Vocês já sabem Que o número das empresas No Brasil Que aceitam trabalho Home-based Que o pessoal fala Já tá em 36% É um número bem alto Se eu pesquisei esse número Já tem alguns meses Que faz alguns meses Que eu trabalho com esse tema De produtividade Como vocês sabem Eu sou consultora De pequenos negócios Também Além de coach De carreira e de vida E trabalho muito Com empreendedores E essa galera empreendedora Quem tá começando um negócio Tem sempre uma tendência De fazer um trabalho Mais em casa Porque isso reduz Muito o seu custo E vale muito a pena Pra todos os tipos De trabalhos Em que você precisa sair Pra atender as pessoas Ou que você não precise Ter necessariamente Uma loja Também atende Todas as pessoas Que trabalham No ramo de virtual Quem trabalha com lojas virtuais Qualquer tipo de atendimento Via internet Também atende muito bem Porque pra que Que você vai ter um escritório Ter um monte de custo fixo Eu como consultora Tenho sempre essa tendência De fazer essa conta Com o cliente Qual é o custo fixo De você ter um escritório Você vai pagar aluguel Você vai pagar Energia elétrica Internet Você já paga isso Na sua casa Então se isso faz sentido Pra você Muito bem Desde que você Consiga trabalhar Com alta produtividade E aqui vão algumas dicas Dicas preciosas A galera fala Luciana Mas na minha casa É muito confuso Eu não tenho espaço Apropriado pro trabalho As pessoas me chamam O dia inteiro Quando eu tô lá Parece que as pessoas Na minha casa Chegam em casa E falam assim Fala assim Já que você não tá fazendo nada Aproveita e me ajuda Aqui com essa lâmpada Ou então você fica Com muita vontade De ficar lavando a louça Durante o dia Fazendo tarefas Da casa E você se perde Então assim Na verdade As regalias Que o trabalho O trabalho Em casa Oferece E são muitas A gente pode estar perto Da nossa família Quem tem filho pequeno Existe um grande nicho De mulheres empreendedoras Que foram empreender Pra estarem perto Dos filhos Estavam em carreiras Em empresas E aí os filhos Nascem e começam A desejar Voltar pro trabalho Mas com uma carga De trabalho reduzida Então vão abrir negócios Faz muito sentido Você tá podendo Sempre conciliar Os seus compromissos Pessoais com o trabalho Isso é muito legal Por exemplo Você poder marcar Um médico Durante o dia E você não precisar Explicar isso Na empresa Quem trabalha Sabe como é desajeitado Muitas vezes Você precisar Fazer compromissos Pessoais durante o dia Quem trabalha em empresa Tem essa dificuldade E a gente que trabalha em casa Eu tenho também Um escritório Que é pé dentro Da minha casa E a gente que trabalha Em casa Sabe que é muito Produtivo A gente poder É Você não tá fazendo nada Quem tá sempre estudando Trabalhando em casa Fala assim Aproveita que você não tá Fazendo nada Que você tá aí No computador E vem aqui me ajudar Isso é terrível Então pra o teu trabalho Em casa Ser realmente visto Como uma empresa Porque você tem que ver O teu trabalho Como uma empresa Se você é empreendedor Você tem que se ver Como um empresário E não importa Se você trabalha Num cantinho da sala Você tem que se ver Como um empresário Do mesmo modo Especialmente se você Trabalha com internet O teu cliente virtual Ele não tá acessando A tua loja Fisicamente Como as lojas Tradicionais E ele precisa ter Um atendimento Adequado Assim como ele compra Na americanas.com Na submarino Ele precisa também Receber o mesmo atendimento Ele tem esse direito Por lei De ser atendido Assim como Ele é atendido Nas grandes Nos grandes magazines E você precisa oferecer Isso para o seu cliente Se você quiser prosperar Não é verdade? Então como é que faz isso? Você poder ter A redução dos custos Você poder ter Todas as regalias De estar perto da família De ter a liberdade De conciliar O seu trabalho Com os seus compromissos pessoais Que é uma liberdade maravilhosa E também ter a disciplina De manter uma carga horária Porque a gente que ama Muito o nosso trabalho E está em contato com ele Fisicamente todo o tempo Porque ele está dentro da casa Você tem a tendência De trabalhar muito mais Então de repente Se você não se policiar Você se pega Trabalhando à noite Você levanta de noite Porque você está com insônia Você vai trabalhar Você começa a ter ideias mirabolantes Ou começa a querer acordar cedo demais Ou não almoçar E isso não é nada produtivo Para o trabalho de ninguém Quem falou aí Disciplina Postura E foco E como isso é desafiador Na prática Para a maioria das pessoas Então hoje eu vou trazer Dez dicas para vocês Que me ajudaram muito E começo o exagero Pois é, Soleima Na verdade A gente sabe o quanto é produtivo Uma pausa durante o dia Mas aí a gente vai falar Sobre isso hoje Dez dicas valiosas Que não só ajudaram a mim Mas eu também oriento Os meus clientes Então vocês estão hoje Compartilhando comigo De ferramentas Que eu uso com os meus clientes Tanto no coaching Quando eles querem organizar Os seus clientes São pessoas empreendedoras Que eu trabalho muito Com empreendedor Eles precisam organizar Os seus trabalhos A sua disciplina A sua rotina Na casa Para poder trabalhar Ou também Para quem estuda Eu também tenho cliente Concurseira E também Para quem Para quem tem Essas dificuldades Que a gente está falando Tá bom? A primeira dica Essas dicas me ajudaram muito Eu também uso Eu também uso na consultoria Com os meus clientes Empreendedores E eu estou aqui colando De um artigo Que eu mesma escrevi Há um tempo atrás No meu blog E foi um artigo Super comentado Inclusive eu vou Reescrevê-lo Depois desse periscope Para vocês Porque realmente É uma dificuldade Muito grande De muitas pessoas A dica número 1 É ter um espaço Destinado para o trabalho Então digamos assim Na sua casa Como A garantia sim Jadson Eu sou a prova De que isso funcionou Porque hoje Eu sou uma pessoa Altamente produtiva Eu trabalho há quase 3 anos Nesse esquema E funciona Muito bem Não só para mim Como funciona também Para os meus clientes Que colocam isso em prática Então essas dicas Se você seguir Uma a uma Das 10 dicas Que eu vou falar Eu garanto para você Que vai dar tudo certo Você tem a segurança Da minha palavra Tá bom? Bom dia Vida em processo Eu vou muito bem E você? Seja bem-vindo novamente Sempre bem-vindo Nas nossas lives Viu? E aí para quem está Acompanhando A primeira dica É ter um espaço Destinado para o trabalho Como é que isso funciona Na prática? Na prática funciona assim Em geral Quem trabalha em casa Pega um notebook Isso é um grande erro Pega um notebook Senta no sofá Senta na mesa da sala Senta na escrivaninha Senta na cama Faz deitado Fica um pouco na cozinha E isso dá a sensação Para quem está em volta E até para ele mesmo Porque a gente tem Que mudar a chave aqui dentro Para mudar a chave Então ficar Ah beliscando comida Vamos falar disso então Suleima Legal Prazer é todo meu Vida em processo Então você pega o seu notebook E fica andando pela casa E às vezes liga a televisão Às vezes começa a fazer uma coisa Então isso Péssimo Primeira coisa que você faz Você vai se organizar Você vai organizar um espaço Destinado para o seu trabalho Na minha casa eu tenho a oportunidade De ter um escritório Que é da onde eu falo Que faço meus periscopos com vocês E é onde eventualmente Eu recebo Alguns poucos clientes especiais Que são os que só Os que vêm à minha casa Recebo aqui Então eu tenho um espaço Todo destinado para o trabalho Eu tenho a oportunidade De ter um cômodo Na minha casa Só destinado a isso Então todo o meu material Que está dentro dessa sala É um material de trabalho Quando eu entro nesse ambiente Eu tenho automaticamente Meu cérebro se conecta com o trabalho Eu estou trabalhando Tanto é que quando eu estou de folga Eu nem entro nesse espaço Porque o meu cérebro já está tão habituado Ele se conecta automaticamente Com o tempo Vocês vão percebendo que isso é possível Desde que você siga essas 10 dicas Então tem um espaço Você pode dizer para mim assim Luciana Mas a minha casa é pequena Ou eu compartilho a minha casa Com outras pessoas Eu não tenho a oportunidade De ter um cômodo na minha casa Só específico para trabalho Então a dica é Organize-se E tenha um espaço Dentro do cômodo Só destinado para trabalho Você pode ter uma mesa Uma escrivaninha No cantinho da sala No cantinho do seu quarto Não tem problema Tudo bem Você pode, quem sabe Organizar um espaço nos fundos Quem não mora em apartamento Quem tem quintal Geralmente tem aquele cantinho Lá na lavanderia Que às vezes é meio esquecido Então pensa bem Se você vai ter um negócio Se você está se organizando para isso Avalie inclusive o custo De você fazer isso Pode ser que o custo Não seja muito alto De você organizar um espacinho No fundo para você Um espacinho no seu quarto Coloca uma mesa Se você tem a oportunidade Financeiramente O custo não vai te afetar muito Você pode comprar uma mesa Específica de trabalho Faça isso Porque o seu cérebro Já é acostumado a ver Aquelas gavetas Aquela portinha E sentar naquela cadeira Apropriada Até porque fisicamente A gente não pode ficar sentado Em banquinho Nem em sofá Nem apoiado em travesseiro A gente tem que estar Sentado em uma condição Ergonômica Ok para isso funcionar Então a primeira dica É tenha um espaço Destinado para o trabalho O meu blog é o LucianaFigueiredo.com.br Blog LucianaFigueiredo.com.br Ele está dentro do meu site Que é o CanvasConsultoria.com.br Tem um acesso Para o link lá E também lá no meu site Que é o CanvasConsultoria.com.br Tem um acesso Para todas as minhas Redes sociais E eu estou sempre Compartilhando essas dicas Estudar com sono Não dá resultado Breno Você tem que se organizar E coloca um espaço Só para o teu estudo Na sua casa Então Se organiza Bota um cantinho O celular E falar Aqui é o meu canto De estudar Onde você gosta Onde você se sente confortável Se habitua com esse espaço E aí se disciplina Toda vez que você vai estudar Ou que você vai trabalhar Ao invés de ficar passeando Passeando pela casa Com seu notebook Seu livro Seu caderno Coloca no teu espaço Lá no teu canto Senta sempre Obrigada Body Balling Que convidou os seus seguidores Já estava aqui na transmissão passada Seja bem vindo de novo Coloca no teu espaço O teu computador O teu porta lápis O teus post-its O teu caderno As tuas canetas Seja lá o que você usa Para trabalhar O teu material de trabalho Mantenha perto de você O teu celular Se você usa O teu tablet Se você usa As tuas pastas Se você tiver a oportunidade Coloca Assim como eu Tenho minhas prateleiras Meus armários Um bando de arquivo Que tem por aqui Coloca tudo perto de você Porque aí você vai Se e se Você vai conseguindo Se disciplinar Para não ficar passeando Pela casa Então a primeira dica É ter um espaço Reservado para trabalho A dica número 2 É preciosa Realmente eu não conheço Ninguém que tenha tido Obrigada quem escreveu O meu site Está correto O canvasconsultoria.com.br É... Quem... Essa segunda dica Deve... Ela não... Ela só não está na número 1 Porque ela realmente Você precisa ter um espaço Destinado para trabalho Em primeiro lugar Mas ela poderia estar Competindo com a número 1 Porque ela é realmente Muito importante Tem a ver com pontualidade Estabeleça a hora de entrar E a hora de sair Se você é um empreendedor Você vai entender O que eu estou falando Se você é um estudante ainda Talvez você ainda não se conecte Com isso que eu vou dizer agora Mas já... Quanto antes você se conectar Com isso melhor Porque depois você vai Começar a trabalhar também Se você estivesse lá Na sua empresa Lá no escritório Que você trabalhava antes Lá na empresa que você trabalhava Você tinha um chefe Você tinha um... 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 Onde você tinha lá O teu... O teu cartão de ponto O teu crachá Que você tinha que passar Para marcar o horário Isso... Continua fazendo Faz de conta na sua cabeça Que você tem o seu chefe ainda Estabelece um horário de entrar E um horário de sair Estabelece o horário Inclusive de intervalo Um horário de almoço Eu falei disso aqui Na live passada Quando eu estudava Para a OAB Para quem não sabe Eu também sou advogada E eu passei na OAB Nesse ritmo de estudo Estudando Trabalhando Eu adotei o estudo Como um emprego Um emprego De verdade Então eu tinha Um horário de entrar Um horário de almoço Um horário de sair E dava um total De 10 horas por dia Hoje eu trabalho Nesse esquema Quando eu não estou atendendo Porque eu atendo Meus clientes Em um outro espaço Alguns clientes VIP Só que eu atendo Aqui na minha casa Porque eu abro As portas da minha casa E também Atendo os clientes Nas empresas deles Então quando eu não saio Para atender os meus clientes Quando eu estou trabalhando Em casa Eu tenho Um horário de entrar Um horário de intervalo E um horário de sair Pré-determinado Nesse horário Eu não faço Outras coisas Que são Além do trabalho Eu só trabalho Eu tenho que trabalhar Aqueles X horas por dia Eu tenho trabalhado Num ritmo de 50 A 60 horas por semana Se você trabalha 44 Se você trabalha 40 Se você trabalha 50 Se você trabalha 20 Ok Mas tenha Um horário de entrar E um horário de sair Se por exemplo Você Quando eu estudava Eu estudava 10 horas por dia Era o meu ritmo Tá? Descontado o horário De almoço ainda Então Criar um hábito Fica condicionado Fica Você tem que se condicionar Porque o nosso corpo Ele precisa O nosso cérebro Ele é que nem um cachorrinho Ele precisa ter o horarinho Dele de começar Mesmo se você estiver com sono Não tem problema Começa com sono mesmo Porque se você estivesse entrando No seu trabalho Você não ia ter que com sono mesmo? Você não ia ter que com chuva e tudo? Você não ia ter que Mesmo se você fosse com dor de cabeça? Mesmo naquele dia Que você não tá muito produtivo? Bom dia mãe Hoje é o dia Hoje é o meu dia Entra até minha mãe Aqui na live Mãe Seja bem-vinda Dá um oi pra minha mãe aí galera Corações aí Pra ver Todo mundo vê que ela Que a gente ficou feliz Que ela chegou E você também mãe Me dá corações por favor Pra gente agilizar essa live aqui É difícil mesmo Criar esse hábito em casa Por isso que quem tem Essa possibilidade Quem tem um negócio Mais lucrativo Mais organizado Tem a tendência de sair E alugar mesmo Um espaço próprio Comprar um espaço próprio Pra trabalhar Mas quem precisa Quem precisa trabalhar em casa Ou quem faz essa opção Seja pelo aspecto financeiro Ou seja pra cuidar De aspectos práticos Da família Ou ficar perto de filhos Essas coisas Precisa se organizar Porque senão O teu negócio Não vai evoluir Você não O teu estudo Também não evolui direitinho Então ter um horário Pra entrar E um horário pra sair É fundamental Estabelece o seu Eu conheço muitas pessoas Inclusive outros coaches Que trabalham Durante o dia No emprego E a noite Atendem Ou estão começando No seu segundo negócio No seu negócio próprio Pra essas pessoas Também você precisa Ter um horário Não faz mal Que você trabalha Duas horas por dia Você trabalha Das oito às dez Você trabalha Das sete às nove Da noite Tem problema Estabelece esse horário De entrar E o horário de sair Se você achar Que deve estabelecer Uma pausa Para um café Ou para um lanche Ou para jantar Faça a pausa Como se fosse Um horário de trabalho Volte no horário combinado Qual é a sua pausa De dez minutos De quinze minutos De vinte minutos De uma hora Eu por exemplo Coloco o almoço De uma hora De segunda a quinta E na sexta-feira Eu me dou o luxo De fazer duas horas de almoço Quando eu estou no cliente Eu também me ocupo Com duas horas de almoço Porque geralmente É necessário Quanto é para você Coloca isso Num quadrinho mesmo Coloca isso Na tua parede Lá Horário de entrada Horário de saída Exatamente como era Quando você trabalhava Numa empresa A terceira dica é Essa aqui é fundamental Para quem Tem outras pessoas Na casa Depois você assiste Na repetição Jackson Seja bem-vindo sempre Viu? Não deixe de assistir não Que a gente está indo Para a dica três São dez dicas E se você fizer As dez coisas Que eu estou te falando Eu garanto Para você Que você vai conseguir Trabalhar na sua casa De uma maneira Muito eficiente Extremamente produtiva Até mais do que era Quando você trabalhava antes Limitado por horários Pela empresa Essa dica número três É combine Com seus familiares Ou empregados Da casa Quando você está Trabalhando Que quando você está Trabalhando Você não pode Falar com eles Então uma das maiores Oi Rê Seja bem-vindo Seja bem-vinda querida Tudo bem com você Super coach Rê Eu não sei se você Já trabalha Se você já trabalha Apenas como coach Se você tem Seu emprego De manhã Mas depois Se você puder Compartilhar com a gente Como é que você faz Com seus horários A galera aí Com certeza vai gostar De saber Tá bom É A gente estava Falando aqui no começo A mãe Tem essa mania O marido Tem essa mania Quem tem filho pequeno Então nem se fala Existe uma demanda Das pessoas Para você Enquanto você está em casa Na verdade Fica te chamando Para fazer Um milhão de coisas E para quem está Estudando Só coach Shoya Rê Se você trabalha em casa Também Essas dicas vão ser valiosas Para você Tá bom São dez dicas Se a gente está No número três Agora Joia Eu também Eu tenho um escritório Montado na minha casa Onde eu ocupo Um cômodo só E a primeira dica foi Tenha um espaço Destinado para trabalho A segunda dica Estabeleça a hora de entrar E a hora de sair E a terceira dica Comunique aos seus familiares Ou seus empregados Da casa Porque também vale A extensão Para os empregados De que naquele horário Não é para falar com você Porque você está ocupado O que acontece muito Com quem trabalha em casa É que a gente trabalha muito No computador Então as pessoas acham Que quando você está As pessoas da casa Acham que quando você está No computador Você está no Facebook Ou você está se divertindo Com seus amigos E isso pode não ser Aliás, espero que isso Não seja verdade Quando você está lendo e-mails Ou você está construindo Seu site Ou você está atendendo Seus clientes Por meios eletrônicos Você fica quietinho E as pessoas da casa Podem achar Que você não está fazendo nada E aí começa aquelas coisas Aproveita que você não está Fazendo nada Vem aqui Me ajuda a lavar louça Aproveita que você não está Fazendo nada E vem aqui consertar isso aqui Aproveita que você não está Fazendo nada Ou pior As pessoas também Têm a seguinte demanda Já que você trabalha em casa Você pode ir ao banco Já que você trabalha em casa Você pode ir ao supermercado Já que você trabalha em casa Você pode levar o carro Para lavar E na verdade Quando você está em casa Você está em casa Mas é como se você não estivesse Porque as outras pessoas Têm que imaginar Que você saiu para trabalhar Você está no seu espaço Trabalhando No seu horário de trabalho Então você tem que ser respeitado Como se estivesse no trabalho Como é que eu faço isso Luciana As pessoas na minha casa Não entendem Primeiro você conversa Você estabelece o seu horário Certo Você já estabeleceu o seu horário Então digamos que você estabeleceu Que você vai trabalhar Das 10 da manhã Às 7 da noite Que é um horário Bem comum Para quem trabalha em casa Que é um horário Que os clientes gostam De ser atendidos Então digamos que você estabeleceu Das 10 da manhã Com uma hora de intervalo de almoço Que seria Que seria Digamos Da uma Às duas Então você coloca Uma plaquinha de horário Na sua porta Tá bom? Se você trabalha Num cômodo fechado Tenha o hábito Obrigada Rei Convidou a galera Muito obrigada mesmo Você pode fechar a porta E deixar essa plaquinha Não perturbe Não incomode Põe um cachorro Temos um cachorro louco Desse lado Se você trabalha Só num cantinho da sala Tenha o hábito Também de manter Alguma coisa visual Para lembrar as pessoas De que você está trabalhando Tá bom? Isso é fundamental Porque se as pessoas Ficam te chamando Se você fica saindo do trabalho Para ir ao supermercado Você vai ser demitido Tá bom? É a mesma coisa Que se você estivesse Trabalhando numa empresa Essa foi a terceira dica A quarta dica É o seguinte Antes de começar A trabalhar Tome um banho E vista-se para o trabalho Toma banho Não fica de pantufa em casa Não fica de meinha em casa Sabe chinelinho? Não fica Se vista Coloca uma roupa Tudo bem que você fala assim Olha Ah, mas eu não vou me arrumar Não preciso me arrumar Porque as pessoas podem Pode ser que você não atenda As pessoas pessoalmente E as pessoas não te veem Mas veja bem Coloca uma roupa decente Uma roupa que você iria no banco Uma roupa que você iria Na rua com ela Uma roupa que você talvez Você não precisa colocar Uma gravata Ou um escarpão Ou um salto alto Na sua casa Mas Evita a pantufa Evita o pijama Pelo amor de Deus Não fica de pijama Quando você está de pijama O teu cérebro fica conectado Que é a hora de descanso Que é a hora de relaxar E quando é a hora de trabalhar Não é a hora de relaxar É a hora de trabalhar E para trabalho A gente usa roupa de trabalho Então Levanta de manhã Você não tem horário Para entrar no trabalho? Pois é Levanta Antes do horário Toma banho Toma café da manhã Põe uma roupa De trabalhar Põe uma calça Põe uma roupa decente Não fica de pijama em casa Isso ajuda muito O teu cérebro se conectar Precisa ter alguma disciplina Para isso Mas vamos combinar Não é tão difícil assim Não é verdade? Faz toda a diferença Se você vai estudar Então nem se fala Se você tomar um banho Sua vida já é outra Mas se você tomar um banho Colocar uma roupa De trabalhar O teu cérebro vai se conectar Que você está indo Para o trabalho E não que você está indo Para o sofá Ok? Aí aqui vai uma dica Bem importante Tem a ver com a Tem a ver Pode ter a ver ou não Com a roupa É legal você criar um ritual Tá bom? Quando você começa a trabalhar Seja a hora que for Tem gente que trabalha em casa E começa a trabalhar de noite Começa a trabalhar Oito horas da noite Tem gente que é músico Que é artista Que é pessoal da internet Também tem muitos notívagos Que gostam de trabalhar A noite O horário de trabalho É a noite Não tem problema nenhum Toma banho Se vista E cria um ritual Todo dia você faz igual Todo dia você faz a mesma coisa Para começar Porque quando a gente está em casa A gente tem uma tendência De ficar com aquela preguicinha Ou de ficar ocupado Com as fazeres da casa E aí Você cria um ritual De começar Para você Pode ser Pode ser o ritual Que você quiser Para mim Começa desde a hora Que eu levanto de manhã Porque o meu horário É de manhã Então eu levanto Eu tomo banho Eu visto uma roupa de trabalho Eu penteio o cabelo Eu fico apresentável Exatamente Como se eu fosse Atender um cliente Exatamente Se você chegar na minha casa Qualquer momento Se o vizinho bater na minha porta Ele vai pensar Que eu estou atendendo Uma pessoa na mesma hora Porque eu estou vestida Eu estou fardada Eu estou Eu entro na personagem Sabe igual o ator faz Antes de entrar no palco Dá pulinho Respira Não sei o que Cria o seu ritual Eu tenho uma dica Que eu vou compartilhar Com vocês agora Que é uma dica Totalmente pessoal Eu também dou essa dica Para os meus clientes Os meus coaches Todos que tem problemas Com trabalho em casa Ou com estudo em casa Eu faço com que eles Criem um próprio ritual também Então eu vou dar uma dica Para vocês hoje Eu uso como dica Além de tudo isso Que eu já contei para vocês Que eu faço Eu uso um relógio de pulso Por que eu criei esse ritual? Porque o meu cérebro Não conseguia se conectar No começo Hoje em dia Eu já sou Hoje em dia Eu já sou 100% conectada Com essa rotina da casa 100% De trabalhar em casa Para mim isso é maravilhoso Eu uso todas as regalias Do mundo sobre isso Eu até preciso me policiar Para não trabalhar demais Eu uso um relógio de pulso Por que? Porque eu fiquei pensando O que eu faço Quando eu estou em casa De lazer E o que eu faço Quando eu estou trabalhando Quando eu estou a trabalho Desde quando eu trabalhava No escritório de advocacia Ou nas empresas Onde eu já trabalhei Ou seja Onde eu já trabalhava regularmente Eu tenho um costume De quando eu chego da rua Todas as vezes Que eu estou fora da rua Eu estou de relógio Quando eu chego da rua A primeira coisa que eu faço Depois de tirar o sapato É tirar o relógio do pulso Não sei É uma mania que eu tenho Não tem nenhum motivo Eu simplesmente gosto De ficar livre Eu tiro Todas as bugigangas Que eu uso E eu tiro o relógio do pulso E coloco Em cima da mesa Então eu fico Sem relógio Na minha cabeça Na hora que eu estou Sem relógio Eu estou É imaginar que o namorado Está chegando a qualquer momento É uma boa ideia Eu penso que o vizinho Pode chegar a qualquer momento Eu odeio que as pessoas Me vejam feia Mal arrumada Desleixada Isso para mim Não combina com o trabalho E eu tiro o relógio Quando eu vou trabalhar Eu não faço isso Quando eu vou sair Qualquer lugar que eu for Eu tenho esse costume Eu coloco de volta O meu relógio Então quando eu vou trabalhar Eu tomo banho Eu me visto Coisa e tal E eu imediatamente Coloco o meu relógio Se mesmo se Olha que interessante Esse ritual para mim Ele já está tão cravado No meu cérebro Que mesmo se Digamos Que eu estou num sábado E eu preciso fazer Um trabalho extra Então eu decidi Que eu vou fazer um trabalho extra Que eu vou começar a trabalhar Duas da tarde de sábado Não é um horário habitual Para mim Em geral Sábado à tarde Eu não Eu não trabalho Então o que eu faço Imediatamente Eu levanto De onde eu estou Eu vou começar a trabalhar E eu automaticamente Coloco o meu relógio de pulso E aí o meu cérebro Sabe que eu estou trabalhando Quem acompanha as lives E quem é observador Deve ter reparado Que eu nunca vim fazer Uma live sem relógio Eu sempre estou Com relógio de pulso Porque esse é o meu ritual Para entrar em modo de trabalho Sabe aquele Colocar o cérebro no modo on Modo work É esse o meu jeito Que jeito vocês podem usar Para vocês Que funcionaria para vocês Eu tenho uma coach Por exemplo Que adotou a seguinte regra Ela falou Luciana Toda vez que eu começo A trabalhar a partir de agora Eu calço o meu tênis E eu dou um amarrado No meu cadarço Toda vez que eu amarro O cadarço Eu conecto o meu cérebro Ok O que mais você pode fazer Além disso Que tipo de ritual Funcionaria para você Eu também conheço Uma dica De um cara Que tem Inclusive essa dica Até se estende Para a dica das famílias É um cara Que trabalha em casa E tinha problema Que o filho Ficava chamando ele Toda hora Para brincar E ir para o menino Entender que ele estava trabalhando E ele próprio Entender que ele estava trabalhando E não ir brincar Na hora do trabalho Ele começou a usar um boné Então toda hora Que ele estava de boné Ele estava trabalhando Toda hora Que ele estava sem boné Ele não estava trabalhando Então se ele Tivesse levantado Do cômodo dele De trabalho Isso É como bater o cartão Perfeito Rodrigo Que me ajudou aqui É como bater o cartão Quando você Entra na empresa Com sono Sem sono Com vontade Sem vontade Você entrou na empresa Você tem que trabalhar Então para mim É o relógio de pulso Para esse cara É o boné Então pode acontecer Muitas vezes De você estar trabalhando Lá no seu cômodo De porta fechada E ninguém te incomoda Mas você levando Para ir ao banheiro E aí no caminho Até o banheiro Todo mundo pensa Que você não está trabalhando mais Porque você já saiu Do seu cômodo Só que aí você mantém O seu ritual funcionando Então esse cara Mantinha o boné Então o menino sabia Que quando ele estava de boné Não era para falar com ele Porque ele estava trabalhando É como se ele não estivesse ali E aí quando ele Terminava o trabalho E ele podia Enfim Voltar A conviver com a família Ele tirava o boné Então o filho dele Ficava esperando vê-lo Sem boné Então isso Cria uma disciplina Na cabeça de todo mundo Que é uma coisa fantástica Como eu disse Nosso cérebro Não é o nosso cachorrinho Ele tem que estar bem educadinho Para fazer sempre o xixi No lugar certo Sabe assim O nosso cérebro é igualzinho A sexta dica É meio óbvia até Mas muitas pessoas Acabam não fazendo isso E fica meio bizarro Tenha uma linha telefônica Específica para o seu trabalho Uma porque Os teus fornecedores Dos teus clientes Não precisam ficar Incomodando a tua família Fora do horário De expediente Então assim como Uma empresa Quando fecha o expediente Também não se atende Mais o telefone Porque não tem ninguém lá Acontece que na casa Isso cria um problema Pode criar uma celeuma Na tua família Porque as pessoas Agora estão lá Mesmo quando não tem expediente As pessoas não vão embora Elas moram lá Elas estão lá Então o telefone É uma coisa muito O telefone que eu me refiro É não só É claro O celular a gente carrega Para a vida Mas o telefone fixo Principalmente Tem uma linha Específica Só para o seu trabalho E uma linha Específica para a tua casa Uma para não incomodar A tua família E outra Para que o teu cliente Aquele cliente precioso Que você ficou um tempão Na captação Depois você ficou um tempão Cuidando dele Para ele fechar o contrato Ele fechou o contrato Vocês estão trabalhando Enquanto você está trabalhando Você está sempre fazendo Aquela voz De profissional O cara não sabe Que você está na sua casa Ele não precisa saber Ele não precisa saber Mesmo se ele souber Não importa Porque aquele relacionamento É estritamente profissional E aí de repente O cara liga na sua casa E atende Sei lá A sua empregada Ou o teu filho pequeno Atende e fala Alô Você atende todo bonito lá Organizações Fulano de tal Bom dia Quando você está trabalhando E aí o cara Acaba ligando Depois das sete da noite Eventualmente Você não estava trabalhando Naquele horário Entendeu O seu filho E fala Alô O pai Então não é legal Fazer isso Pega super mal Pega muito mal Nesse horário Nesse momento Exatamente O cliente se toca Que você trabalhava Em casa desde o começo E aí cai um pouco A tua reputação Ou ele pode se sentir Mal atendido Ou você pode ficar Sem o recado anotado Quer dizer Você vai falar pra mim Que é uma despesa extra Gente Hoje em dia Tem uma linha de telefone É barato Você tem vários recursos Inclusive De recursos De linhas digitais Que você pode ter Pelo computador Por aplicativos de celular Pelo próprio Skype Você pode ter uma linha Também Por preços bem reduzidos Através das companhias Telefônicas Tradicionais Então assim É uma despesa Que realmente vale a pena Além do que Se você tem um site Coloca o teu telefone fixo lá Isso faz com que as pessoas Realmente O coach adorou Que bom Você teve sorte Né Vida em processo Que bom Com coach A gente trabalha com pessoas Desenvolvimento humano No life coaching Pode funcionar Mas pode ter certeza Se você for trabalhar Com business coaching Como eu Que trabalha com empresários As pessoas não têm Uma total compreensão Assim Porque as pessoas Estão na empresa delas Elas não estão Né Elas não estão em casa Se divertindo Então a pessoa Ela quer ter Um atendimento respeitoso E você como profissional Deve oferecer Né Tenho certeza Que você faz isso De oferecer um atendimento Bem profissionalizado Essa dica da linha telefônica Então nem precisamos Nos estender muito A dica número 7 Mantenha o seu ambiente De trabalho organizado Gente Na boa Não é porque você Trabalha na sua casa Que em cima da sua mesa Pode ter resto de comida Que em cima da sua mesa Pode ter brinquedo Do seu filho Brinquedo do seu cachorro Roupa que você tirou E aí deixou ali Para você guardar depois Trabalho é trabalho E casa é casa Então mantenha o ambiente De trabalho organizado Um ator Quando ele entra no palco Antes da apresentação A primeira coisa Que ele faz É limpar o palco Deixar o ambiente limpo Então quando você entra Isso pode ser Talvez um dos rituais Que você adote No seu trabalho Mantenha o seu ambiente De trabalho limpo E organizado Então antes de começar O seu trabalho Tira aquelas coisas De cima da mesa Que não são de trabalho Tira Afasta de você Sabe Em cima da sua mesa Tem que ficar Computador Papel Caneta Bloquinho Post-it Pasta Arquivo Coisa de cliente Telefone E não Brinquedo Roupa usada Sabe Essas coisas Realmente A roupa que veio do varal Afasta Porque o teu cérebro Tem que se conectar Com o trabalho E isso tem Farelo de pão A gente que trabalha em casa Tem muito costume De comer na mesa De trabalho Comer Aproveitar O computador Até mesmo Pra lazer A gente senta Na mesa de trabalho Então Tira a sujeirada Tira aquela caneca De café de ontem Daí Pelo amor de Deus Ambiente de trabalho Limpo E organizado Pensa bem Se você estivesse Na sua empresa Não seria assim? Por acaso Você ia deixar Tudo revirado Em cima da sua mesa Só porque o cliente Não tá vendo? Então Às vezes Os outros Não tão vendo Mas você tá vendo O teu subconsciente Tá vendo Sabe Então Vamos tomar cuidado Com essa organização Reste de comida Caderno Não sei de quem Coisa que não tem Nada a ver com trabalho Pelo amor de Deus Organização no trabalho É fundamental Porque mantém A tua cabeça organizada É igual manter A agenda organizada E produtividade Precisa falar de agenda Acho que um dia Eu vou pegar Pra falar de agenda Quem achar Que é uma boa ideia A sua cachorra Tente Você O meu também O meu tá aqui embaixo De vez em quando Ele se pronuncia Aqui no Periscope Que é o Spartacus Um dia eu vou Apresentar o Spartacus Pra vocês Um dia que eu tiver de boa Eu trago o Spartacus Pra vocês Tá bom Número oito Não faça tarefas domésticas Enquanto trabalha Resista Resista Bravamente Aquela vontade De pendurar a roupa No farol Na hora de trabalhar Resista bravamente A vontade De lavar a louça De limpar o móvel De organizar os seus CDs De fazer coisas Da casa Pensa bem Se você não Trabalhasse na sua casa E você trabalhasse Num escritório Fora da sua casa Nesse horário Você não ia fazer Essa tarefa Tá bom Então você está trabalhando Se você me diz Mas eu preciso Executar tarefas Da casa Durante o dia Então Adote esse horário Faça isso No horário do seu intervalo Faça um intervalo Combinado Com você mesmo Fala bom Eu vou fazer O meu horário De café Às três e meia Da tarde Que vai durar Vinte minutos E das três Às três e vinte Eu vou fazer As tarefas Da casa Que der tempo Para fazer Deu três e vinte No seu relógio Marca o timer No celular Se você precisar Três e vinte No seu relógio Terminou Ou não A tarefa Volte a trabalhar Porque seria assim Também Se você estivesse Com o seu chefe Ah não deu Você gastou dez minutos A mais Porque não dava Para terminar O processo No meio Que você estava Assando um bolo Tipo coisas De casa É Então você vai sair Dez minutos Mais tarde do trabalho Habitue-se a fazer isso Você vai ver Que depois você não vai Mais querer fazer Tarefa doméstica No meio do trabalho Faz de manhã Faz de noite Faz na hora do almoço Faz na hora do intervalo Mas não no horário De trabalho Ok Cuidado Para não abusar Da pausa Para o café Uma das grandes regalias De se trabalhar Em casa Seria justo Consigo mesmo Isso mesmo Oi Henrico É você que está aí Tudo bem Henrico Seja bem-vindo Justo consigo mesmo Porque senão você vira Um escravo lá da sua casa E aí você Das suas tarefas domésticas Ao invés de Trabalhar nas tarefas Que trazem dinheiro Para o seu negócio Então se você tiver em dúvida Se você deve ou não Executar aquela tarefa Durante o dia Pergunte-se Isso me traz faturamento? Se a resposta for sim Continua fazendo Se a resposta for não Isso não me traz faturamento Elimina esse trabalho Nesse momento Faça no horário Adequado para isso Tá bom? Parar para fazer almoço Então olha Pensa bem Que opções você tem Para fazer o seu almoço Você pode optar Por fazer no final de semana E congelar Você pode optar Por acordar mais cedo E fazer o almoço de manhã E deixar na geladeira Ou deixar em cima do fogão Para você almoçar Você pode optar Por fazer duas horas de almoço Ao invés de uma só Para que você tenha tempo De cozinhar Se você gosta de cozinhar Nesse horário Você pode cozinhar à noite E reservar para o dia seguinte Então existem muitas opções Qual é a opção Que você vai escolher? É uma questão mesmo De disciplina E se fosse fácil Todo mundo conseguiria Tá bom? Cuidado para não abusar Da pausa do café É a dica número nove Que a gente está falando aqui Uma das grandes vantagens De a gente trabalhar em casa É a gente ter a liberdade De fazer coisas pessoais Durante o dia Ou ter a flexibilidade De eventualmente A gente almoçar com um amigo De poder ir no médico Sempre que dá satisfação Para o chefe De poder, sei lá Cortar o cabelo No meio do dia Ou ir ao dentista No meio do dia É uma grande vantagem Ou quem sabe Uma coisa maravilhosa Que é muito boa de fazer E quem trabalha em empresa Não pode de jeito nenhum Tomar um banho Durante o dia Quantas vezes você não está Muito produtivo E você fala Nossa, preciso dar uma despertada Você vai lá e toma um banho Mas tomar um banho De 15 minutos É uma coisa Assistir a sessão da tarde É outra Então tenha muita consciência Para não abusar Dessas pausas Então como eu já sugeri aqui Siga os seus horários Tem gente que gosta De fazer uma siesta Depois do almoço Ah, eu gosto De tirar um cochilo De meia hora Para muitas pessoas É altamente produtivo Um cochilo de meia hora Especialmente quem trabalha Com criatividade Gosta Precisa estar sempre Com a mente ligada Quem não gosta De acordar cedo Sente o sono da tarde Se você trabalha em casa Você pode, né Fazer isso Você pode fazer isso Que bom Se isso não afeta O seu trabalho Mas mantenha isso De uma forma disciplinada Então, por exemplo Se você fala assim Eu vou almoçar No período de uma hora Na primeira meia hora Eu vou comer Na segunda meia hora Eu vou deitar Então, reserva a cena Olha Eu disse Que ele estava aqui Ei, esparta Que babiceira E na segunda meia hora Você decida, por exemplo Que você vai Tirar um cochilo Eu vou dar uma encostadinha Na porta Porque tem gente no hall Tá bom? Só um minutinho Obrigada, gente Ao vivo tudo acontece, né Eu deixo sim Danusa Eu deixo eles aqui no Periscope Por 24 horas Eu não apago E depois Quando dá tempo Eu coloco eles no YouTube E aí coloco sempre um link Lá no meu Facebook Então eu tenho meu canal do YouTube Que é o Canvas Consultoria E o meu Facebook Da página da Canvas Também que eu subo lá Geralmente eu subo toda semana Espartacus Fica quietinho É É a minha mãe que tá falando É isso aí Bom, a gente tava falando De cuidado Pra não avisar da pausa pro café Pode ser muito saudável Fazer uma pausa Tirar um cochilo Depois do almoço Tomar um cafezinho de tarde Mais tranquilo Você pode Tomar um banho Mas cuidado Muito cuidado Pra você não Tá gostando? É legal Personal Organizer E coach Você faz coach De organização também Se você fizer isso Olha, eu achei muito Muito legal mesmo Quem sabe a gente podia Até combinar uma entrevista Com você Pra você contar um pouco mais Eu faço É, se levar o cachorro Tá demitido Tá vendo? Não tem jeito, né? São algumas das vantagens Eu adoro ter meu bichinho Por perto E eu não poderia fazer isso Se eu estivesse numa empresa, né? Por isso que na minha casa Eu só recebo pessoas Realmente muito VIPs E aí quando acontecem essas coisas Eu preciso fechar a porta Que é uma opção mesmo Que eu tenho E a última dica E não menos importante Eu acho muito valiosa É faça do seu ambiente de trabalho Um local inspirador Sabe, gente? O trabalho tem que ser uma coisa Legal Então O que é que traz pra você Inspiração? Ah, muito legal Como é o seu nome? Castorino Depois deixa o seu e-mail Ou manda um e-mail pra mim Luciana.canvas.com.br Pra conhecer um pouco mais Do seu trabalho Eu vou com certeza Eu vou te seguir E vou gostar de Vou gostar de Falar um pouco mais Com você desse assunto Tá bom? Um assunto que me interessa muito Legal você tá aí Eu adoro Por desculpa também Pra gente fazer esse networking Né? Precioso Fiquem à vontade aí Quem quiser colocar Os seus contatos Tá bom, gente? Eu não me incomodo nem um pouco E a gente tá falando aqui Da décima dica Faça do seu local de trabalho Um lugar inspirador Né? Um local inspirador Que coisas inspiram você? A mim, por exemplo Um mural de metas O ano já tá acabando, né? Então, esse mural Eu faço todo ano E eu vou só lotando Durante o ano Um mural pra mim Inspirador Eu também coloco Um monte de coisa na parede Faço um monte de frases Legais que eu curto É... Tem... Eu só tenho muitos livros Na minha frente Que eu me inspiro muito Com livros Eu adoro ler Eu adoro estudar Né? Então Que coisas inspiram você? De repente Você tem uma luminária Bem bonita Um abajur bem bonito Em cima da mesa Pode ser Além de Além de Iluminar bem O seu ambiente Ele pode ser decorativo também Os livros também Podem ser decorativos Quem sabe Um porta-retrato Da pessoa Pela qual você está Fazendo aquele trabalho Né? A pessoa que você ama Né? Quem sabe Você pense Puxa vida Eu tô aqui nesse trabalho Todo dia Pra conquistar As minhas metas Pra conquistar Os meus sonhos Em nome dessas pessoas Então coloca Uma foto dessas pessoas Perto de você Que mais vocês podem Dar dicas aí pra gente Pra gente Se inspirar No local de trabalho Né? Flores E mais A gente pode se inspirar Se alguém tiver alguma ideia Que quiser compartilhar Será bem-vindo Tá bom? Que bom Sejam bem-vindos No meu Facebook também Que é o Canvas Consultoria É a página lá Minha fanpage E no meu Facebook pessoal Quando eu percebo Que alguém Que pediu Pra adicionar Alguém que pediu Pra adicionar É alguém que veio Do Prescope Alguém que veio Das minhas transmissões De coaching Alguém que é interessado Nessa área De desenvolvimento Eu adiciono lá também Tá bom? No mais é isso gente Essas são as dicas Que eu tenho pra vocês Funcionaram todas pra mim Eu não tenho nenhuma Eu sempre digo isso Eu acho muito valioso Dizer isso Pra as pessoas Eu não falo Absolutamente nada No meu Perscope Que eu não Aplico pra mim E eu não aplico Pro meu cliente Na sessão de coaching Nenhuma ferramenta Que já não tenha aplicado Em mim E que eu não confie Existem muitas ferramentas De coaching Que eu não uso Porque eu não confio Que eu não gosto Do método E existem muitas ferramentas Tem algumas até Que eu mesma criei Que eu aplico Nos meus clientes Porque eu aplico Em mim Tudo que eu ensino Tudo que eu ensino Eu aplico em mim também E essa aqui Produtividade Em home office Foi uma das que eu Realmente apliquei E eu posso garantir Pra você Que se você fizer Do passo 1 Ao passo 10 Todos os dias Você rapidamente Em menos de um mês Você já vai estar adaptado Tão bem a isso Que você talvez Nem queira mudar Dessa vida Pra outra vida De novo Especialmente Se você é um empreendedor E gosta aí De precisa Naturalmente Como todas as empresas Ficar sempre de olho Nos seus custos Tá bom? Talvez um dia A gente possa também Fazer um periscopo Pra empresas Não sei se vocês Têm esse interesse Eu preciso muito saber Quais são os interesses De vocês Porque eu tô programando Meus periscopes aqui Eu não sei se vocês gostam De temas empresariais De temas pessoais Se lei também Tá aí Se lei Bom dia pra você Que bom que você gostou Quem mais tá aí? A Andreia Cavalcante Aline de Minas Gerais Que legal que as dicas Foram valiosas Pra vocês Ok As dez dicas Então em resumo Que a gente falou aqui Durante a nossa transmissão São Um Tenha um espaço Destinado ao trabalho Dois Estabeleça a hora de entrar E a hora de sair Três Combine com os seus familiares Ou empregados da casa Que quando você está Trabalhando ou estudando Você não pode falar com eles Quatro Antes de começar a trabalhar Pela manhã Tome um banho E vista-se Cinco Crie um ritual Tenha um sinal para si mesmo Que indique que você está trabalhando E por isso não tem tempo De fazer tarefas pessoais Ou tarefas da casa Seis Tenha uma linha telefônica Independente para assuntos profissionais Sete Mantenha o seu ambiente de trabalho Limpo e organizado Oito Não faça tarefas domésticas Enquanto trabalha Nove Cuidado para não abusar Da pausa para o café E dez Faça do seu ambiente de trabalho Um local inspirador Se você não pegou todas as dicas Assista na reprise E por vinte e quatro horas Até as oito e meia De quinta-feira Essa live estará disponível Aqui para vocês Se você está me assistindo Pela repetição Você também pode mandar corações É só Bater o seu dedo na tela Muitas 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 Vezes Eu agradeço imensamente A participação de todos Vocês que tiveram Ao vivo Hoje a gente teve uma live De novo Acho que deve ter sido Um recorde De transmissão Aí hoje Que está bombando Que bom Bombando de corações E bombando de gente Boa Muito obrigada Um grande beijo Para vocês Uma excelente quarta-feira A gente se vê de novo Na quarta-feira Às oito e meia da manhã Com altas dicas De coaching Ah, eu já tenho A próxima dica Aqui para vocês Para quem ficou E viu até agora Já vai saber Qual é o tema Da semana que vem Que pode ser que interesse Como controlar A ansiedade Como controlar A ansiedade É um tema Que muita gente Precisa E aprender Não é verdade? Gente Beijo para vocês Um excelente dia E uma excelente semana Tchau 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 Tchau